São Minha, não veio? Arantir Não vem? Eu acho que... Responde, Dalia Minha mulher não vem Espera Eu preciso da minha mulher aqui O jornal me chama de assassino, Dalia Assassino Você acha que eu sou um assassino? Arantir, eu acredito em você Mas eu preciso de Selminha Olha o que esse jornal diz Joga fora esse jornal Diz ali que eu empurrei o rapaz Como se eu... Dalia Eu não entendo a viúva Será que eu esbarrei no rapaz sem querer? Mas, não Não, nem isso Eu tenho certeza Vem uma mulher No sentido contrário O rapaz estava aqui No meio fio Então eu desviei dela Mas eu não cheguei a tocar no rapaz Eu tenho certeza Absoluta Dalia, por favor, chama Selminha aqui Não vem Quem? Selminha Não vem? Arantir Selminha mandou dizer Não vem Nunca mais? Nunca mais Nunca mais Me chamam de assassino E eu sei o que eles querem Esses cretinos Eles querem que eu duvide de mim mesmo Eles querem que eu duvide de um beijo que... Dalia, eu não dormi Eu passei a noite em claro Eu vi amanhecer só pensando no beijo no asfalto Eu perguntei a mim mesmo Mil Vezes Se entrasse um homem Aqui Agora E eu Não Não De jeito nenhum Eu não beijaria na boca um homem que não estivesse morrendo Morrendo aos meus pés Será possível que eles não percebem Que alguém morria? Eu Eu tenho para... Mas eu acredito em mim Dalia, por que Selminha não veio? Não gosta de você Gosta Ela me ama É um amor de infância, Dalia De infância Selminha não quer mais ser sua mulher Dalia, você vai fazer o seguinte Vai até Selminha E diz a ela que em toda a minha vida A única coisa que se salva é o beijo no asfalto Pela primeira vez na vida eu Eu fui bom Quando eu te vi no banheiro Quando eu te vi no banheiro Eu não fui bom Entende? Você devia ser só a irmã nua Eu desejei você Eu saí imediatamente, mas Mas eu desejei a minha cunhada Na praça da bandeira, não Lá eu fui bom É lindo beijar quem está morrendo Eles não entendem, Dalia Mas eu não me arrependo Arandir, escuta Selminha disse Que você e eu Vocês eram amantes 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 Dalia Eu preciso De Selminha Aqui Selminha te odeia Odeio Por isso ela recusou o meu beijo Odeia Mas eu quero Você Selminha não quer, mas eu quero Dalia Dalia Você é uma menina Você sabe que eu amo sua irmã, Dalia Selminha não veio, mas eu vim Eu mato Eu mato o teu irmão Eu amo tanto que Eu pedi a Selminha para que morresse comigo Morrer? Sim Mas ela não veio Eu morreria Comigo? Com você Nós dois Contigo Eu te amo Morrer Sim Eu acredito em você Agora me fala Você o amava? O que? Você amava O atropelado? Pode falar para mim Arandir Eu Eu sou diferente Eu posso aceitar Tudo Eu Não vou mudar Não sou como Selminha Você o amava? Dalia, você é como os outros Você é exatamente Igual Aos outros Você pensa que eu Dalia, sai daqui Dalia Sai Daqui Sai daqui Dalia Dalia Tá Tchau.